As fotos mostram acidentes na GO-330, na região do Daia, em Anápolis. Os dois casos envolveram um carro e um caminhão, e provocaram longos congestionamentos na área. É que o local passa por uma grande e interminável obra de recapiamento, segundo os motoristas e pedestres. Estamos aqui com essas obras que não acabam e nem vai acabar tão cedo. Muito trânsito, acidente, direto cai o motoqueiro, cinco horas em diante é tenso. Dia de sexta-feira, pior ainda, que o pessoal, a maioria vem de carro, né? E muito movimento. A obra é extensa, atinge 34 quilômetros da GO-330. Vai do entroncamento com a BR-060 até o da GO-010, incluindo o eixo principal do distrito. Por ter pista dupla, apenas um trecho foi interditado. O liberado funciona como sentido duplo. Os motoristas reclamam. A sinalização está meio devagar. Aí tem aqueles cones que eles colocam lá, feito de concreto. Aí é perigoso estragar um carro e tudo, mas não tem outro jeito, né? Porque não tem jeito de desviar, eu acho, aí. Eles dizem também que as obras estariam devagar. Vimos algumas máquinas paradas em um posto. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a GOINFRA, é a responsável pelas obras de recapiamento da rodovia. Em nota, ela disse que a previsão de término é para o primeiro semestre de 2022 e que todo o trecho interditado está com sinalização reforçada dia e noite para garantir a segurança viária.